Mulher Por que que você resolveu homenagear Monsueto? Ah, Monsueto é o que há de bom, é um baita negão, sabia? Ele era pintor, pintava muito bem, era ator Fez cinema pra caramba Humorista Matinho, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo, viu? Então canta aí Eu vou mandar Ah, então vai Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher assim Eu quero essa mulher Eu quero Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher assim Eu quero essa mulher Eu quero Descabelada, embriagada, esfarrapada, despenteada, apilolada, assanhada, sempre zangada, escomiada, baratinada, alucinada, despirocada, descabelada, embriagada, intoxicada, desentulada, 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 desacredada, bora, 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 Eu me levei pra lá Ah, olha a grande vila Além de um baita compositor Um baita negão, como você diz Um baita negão Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher assim Eu quero essa mulher Eu quero Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher assim Eu quero essa mulher Eu quero Desenganada, desenganada, imaginada Abocanhada Desajustada, desconfiada Deslocada, atoidada Drogada, infeccionada Largada, invocada Desengonçada, desarrumada Eleixada, imaculada Eu quero Eu quero essa mulher Eu quero Eu quero essa mulher Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher Eu também quero essa mulher Assim mesmo eu quero Assim mesmo eu quero Assim mesmo eu quero essa mulher Quero essa mulher, quero, quero essa mulher É isso mesmo, quero essa mulher Quero, 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 quero Quero essa mulher Quero, 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 quero Quero essa mulher Deixa eu ver Chcida Já sei que 있는 meu povo Tchau, tchau